Duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois que um ônibus de turismo capotou nesta quarta-feira no interior de São Paulo. Ele seguia de Corumbá, Mato Grosso do Sul, para a capital paulista. O motorista perdeu o controle do veículo que tombou na rodovia Marechal Rondon, perto do município de Marília. Segundo a polícia, uma mulher e uma criança não resistiram. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.